Um breve resumo da história da Tojo. A Tojo não é o ícone do som automotivo nacional dos anos 80. Porque o nosso mercado de acessórios é limitado pela lei de importação naquela época. A história começa na década de 60, com a assistência técnica Stereotec São Paulo. Já na década de 70, em 1978 mais exatamente, mesmo ano de fabricação desse TK-R, surge o equalizador GR-60. Posteriormente surgem diversos outros modelos, como em 1969, este GR-100A. Ela encerra suas atividades em 1988. No início de uma revisão e recuperação de itens de aparência. Foi lixado e dado fundo PU na sua caixa. Logo em seguida, pretendo realizar a pintura em preto fosco. Ele ainda conserva os fios originais. Nesses fios, tinha conectores de 4 vias. Vou conectar aqui um conector ISO 16 vias, para facilitar a instalação. Testarei também, alguns dos seus capacitores. Capacitores bem grandes aqui, tem esses pequenininhos aqui, fundamentais também, para o bom funcionamento. Vou ver se estão na sua capacidade correta, se não serão trocados. Esse modelo não tem uma diferença de marca nos capacitores. Isso pode significar uma melhoria na qualidade e durabilidade. Também um defeito comum é ser ligado em rádios com saída de som mais moderna. A maioria dos aparelhos automotivos antigos, tradicionais, da mesma época, desse tojo, um fio dos alto-falantes era comum ao terra, do chassis, pois usava na maioria dos amplificadores de áudio analógico, ou lineares comum, esse tipo de configuração. Nos aparelhos de som automotivo de geração posterior, já haviam circuitos amplificadores de áudio linear, BTL ou Bridge, que tinham tensão constante em ambos os fios dos alto-falantes. Essas são as entradas, positivo, vermelho, negativo, preto, branco e azul, um positivo de cada canal dos alto-falantes, da saída de alto-falante dos aparelhos antigos, dos modernos, capacitor em cada um, capacitor de preferência bipolar, para fazer um desacoplamento da saída de som do aparelho. Esses modelos de som automotivo mais modernos, quando ligasse direto nos fios da entrada do tojo, causava queima dos resistores de entrada. Se pegar um tojo e ver esses resistores aqui, tem dois resistores aqui, se esses resistores torrar, é porque, provavelmente, foi feito alguma coisa errada. Esse modelo não aconteceu isso. Provavelmente usava os capacitores bipolar de entrada ou tinha um player de áudio compatível durante toda a sua longa vida útil. Também é muito comum, nesse modelo de tojo, gastar a chave liga-desliga, que tem inúmeros contatos. Além de uma eventual instalação incorreta, derreter essa chave aqui por dentro. Essa grande chave que tem aqui, com inúmeros contatos internos, existe a venda no mercado livre, dá para substituir quando tiver gasto ou queimado. Vou fazer algum outro tipo de adaptação. Essa unidade não apresenta nenhum desses problemas comuns, como esses citados anteriormente. E nem ainda queimou nenhum dos quatro circuitos integrados de saída. Esses TA7205AP, originalmente da Toshiba. Dois para cada canal. Canais que se dividem em mais dois. O aparelho tem quatro saídas de som. Duas dianteiras e duas traseiras. Agora, a etiqueta da frente também vai ser reposta. Igual, com a mesma grafia. Pode ver que a cegrafia do frontal do aparelho está preservada. Os botões também. Esse botão ainda tinha um pouco da tinta prateada que fica pintada aqui no meio. Mas no limpar, estava tão fraquinha que já saiu. Mas ele fica bonitinho preto também. E se quiser comprar um novo, os que tem à venda, estive reparando que são todos pretos. Não tem um detalhe prateado. Dá para pintar com uma tinta semelhante. Se fizer um bom trabalho, fica igual ao original. Então, em aspecto geral, essa unidade está ótima. Não precisando de muito para ficar de aparência renovada. A intenção é que, depois de pronto, faça uma dupla com o TKR-CRF150AM vulgo cara preta. Dando prosseguimento, foi colocado o conector traseiro para facilitar a instalação. Colocado um porta-fusível, que não tinha mais. 10A, de acordo com o manual. Na continuidade da linha de alimentação, coloquei um diodo de proteção mais reforçado. Superdimensionado. Esse tecido, que é como se fosse uma tela de alto-falante, mas parece mais um papel. Não sei exatamente que material é esse. Está mais para papel. Ele vinha de fábrica em diversos modelos para evitar que entrar poeira no potenciômetro deslizante. Não tinha mais. Eu tinha um pedaço desse tecido ou papel aqui. Como se fosse uma tela acústica. Ela também equipa algumas telas de alto-falantes para deixar passar o som e não entrar poeira. E dá um acabamento melhor na frente também. No painel frontal, coloquei a etiqueta. Está tudo meio empoeirado aqui porque o pano solta um pouco de pelo. alto. A tampa superior e inferior, que eu já tinha pintado de PU, agora eu pintei de preto fosco. Onde aparece menos as imperfeições. Esse aqui não era um produto na época caríssimo. Era bem acessível. Uma classe média, classe média alta. Então, ele não era um produto de altíssima qualidade. Apesar da qualidade ser boa, comparado mais ainda com os equipamentos hoje em dia, que não duram tanto. Por isso, por não ser um equipamento extremamente caro, não tinha um acabamento muito detalhado. Era o suficiente para ficar bonito no carro, mas o passar do tempo se deteriorou. Então, eu fiz novamente a pintura, que resistiu bravamente durante anos, mas já estava saindo. E apliquei também a tela acústica nas entradas e saídas. No modelo original, só tinha de um lado. Eu coloquei dos dois lados. Fica mais bonito? Fica. Talvez não seja o correto. Talvez. Vai passar um pouco menos de refrigeração. Sim, porém, eu não vou usar esse amplificador em condições extremas. Mesmo porque a idade dele já está bem adiantada, não convém exagerar. Então, não vai fazer muita falta essa refrigeração que possa ser perdida aqui. Isso aqui é um pouco do material. Parece tecido, parece papel. É usado como tela acústica e vai servir bem para o local que foi colocado aqui. Só falta montar e testar novamente. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto